Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma função bem interessante do celular Samsung Galaxy A14. Já pensou em deixar um aplicativo bloqueado fazendo com que ele não se encerre, ele não feche? Isso mesmo, tem essa função e você vai ver como ela é bastante útil. Funciona assim, se você abre um aplicativo, olha o que acontece, ele é carregado para uma memória aí dentro do celular. Então se eu vier aqui e abrir qualquer um desses aplicativos, por exemplo, o calculador, estou aqui fazendo os meus cálculos normalmente, está ali certinho e fecho. Vou abrir outro aqui, apesar de eu não estar com o WhatsApp configurado, vai dar para simular, estou aqui com o WhatsApp, digamos que eu fosse aqui configurar esse aplicativo ou já estivesse até utilizando ele normalmente, estou aqui na tela do WhatsApp. Então ele é carregado para uma memória, como eu disse. Só que cada vez que você vem aqui e fecha, clica nessa tela e ou arrasta para cima e fecha, ou vem aqui quando você tem vários aplicativos abertos e fecha tudo, ele encerra. Olha o que aconteceu, não tenho mais nenhum aplicativo carregado para essa outra memória. Então eu tenho que abrir de novo o aplicativo, ele carrega a memória do aplicativo, vai carregar tudo aqui de novo, assim como esse outro que eu coloquei. Então ele vai aqui carregar, só que agora eu quero bloquear, eu vou abrir outro aplicativo aqui, por exemplo, configurações e eu quero agora bloquear e deixar um deles bloqueado. Poderia ser até mais, mas nós vamos testar com um. Você vai aqui nesses três pontinhos, três tracinhos, vai aparecer diversas opções e agora você vai escolher, dentre esses aplicativos que você tem acesso, qual você quer bloquear. Para bloquear, aparecer a opção, você clica no logo do app, eu vou clicar aqui nesse logo. Cliquei no logo, agora você tem ali o bloquear aplicativo. Note aqui que ele não tem um cadeado, não tem nada mostrando que o app está bloqueado. Eu vou aqui nesse aqui, pode ser o WhatsApp mesmo e vou bloquear o aplicativo. Apareceu um cadeado. Em relação aos outros, esse apareceu um cadeado e eu vou mostrar o que isso significa. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo, faça sua inscrição. A sua inscrição ajuda muito o projeto do canal a continuar firme aqui no YouTube. Mostra ao YouTube que você gosta dos vídeos e que quer mais recomendações desse conteúdo. Então faça parte você também dessa comunidade aqui que traz vídeos diários para vocês. Beleza? Vamos fazer o seguinte, pode ver que esse está bloqueado. Se eu tentar arrastar para cima, ele não fecha, não vai fechar de jeito nenhum. E se eu clicar nesses outros que não estão ali bloqueados, eles fecham. Esse aqui não vai fechar. E quando eu abrir outros aplicativos e quando eu for naquela opção para fechar tudo, por exemplo, já abri o Facebook também, o Facebook já carregou aqui na memória, fechar tudo. Todos eles serão fechados. Só não vai ser fechado aquele que está bloqueado. Todos os outros foram, esse continua com o cadeado. Até que eu venha na mesma área, venha em desbloquear aplicativo, ele fica desbloqueado e eu consigo fechar normalmente. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai encontrar uma super indicação com mais vídeos para assistir. Com certeza, ao assistir esses vídeos, você vai aprender diversas funcionalidades bem legais. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.